A CIDADE NO BRASIL Menos inteligência sobra pra cada um deles Cara, por que sempre mata cachorro no filme? Tico, ridículo, por dois pontos então ela não é a hora da minha vida Outro dia me pararam no farol pra dizer Nossa, o sol tá tão quente É como se uma bola de fogo de 5 mil graus tivesse alguma opção real Não, não vai tá quente, vai tá frio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL